Dois garotos de famílias humildes alimentavam o sonho de construir aviões no Brasil. Um desses meninos chamava-se Osiris Silva. Ele tornou-se piloto da FAB e serviu o correio aéreo na Amazônia, levando auxílio às populações ribeirinhas e indígenas. Tão logo sob do ITA, dedicou-se ao seu sonho de infância, formando-se engenheiro e liderando uma equipe do CTA no desenvolvimento de um projeto para a Força Aérea. Uma aeronave pequena, robusta e versátil. Capaz de ir onde nenhuma outra aeronave moderna conseguiria ir. A aeronave que inaugurou a aviação regional no Brasil. E deu origem à Embraer. De lá pra cá, foram 50 anos de uma parceria de êxito, idealizando e construindo aviões que tomariam os céus de todo o mundo. Culminando no projeto da maior e mais complexa aeronave, já produzida no Hemisfério Sul. Uma aeronave multimissão, concebida para servir o país de todas as formas possíveis. Uma poderosa integrante da missão de proteger todo o território nacional. Mais de 100 anos de vocação aeronáutica nos trouxeram até aqui. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL